Terminou sem acordo a segunda reunião entre o governo do Espírito Santo, familiares e associações de classe dos policiais militares. Foram mais de 10 horas de conversas. Os familiares pediram 20% de reajuste imediato, 23 escalonados e anistia aos policiais do Espírito Santo. Mas o governo não aceitou o tratado reajuste salarial e propôs um cronograma de programações, reavaliação de cargo horário dos policiais, desistência de ações contra as associações de classe e isenção na apuração de possíveis crimes cometidos pelos policiais. Os PMs tinham até amanhã de hoje para aceitar esses termos. Como não houve sinal de acordo, o governo considerou as negociações, que essas negociações, aliás, perderam o sentido. Agora são as forças federais que vão comandar as ações. Mais de 300 policiais acusados de participar da paralisação podem ser punidos. As Forças Armadas e a Força Nacional de Segurança, que estão em Vitória, ganharam reforço de 300 homens. Até o fim de semana serão 3 mil. Desde o início do movimento, 113 pessoas foram mortas. Escolas, postos de saúde e ônibus seguem sem funcionar na Grande Vitória e em outras regiões do Estado. Algumas lojas começaram a abrir, mas o prejuízo desses dias pode chegar a 225 milhões de reais, de acordo com a Federação do Comércio.